Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM-Ceará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para ser aprovado no concurso. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender os juros simples da FGV de uma forma rápida e simples e com certeza você também vai aprender a interpretar e resolver questões de forma que você fique na frente da maioria dos seus concorrentes. Beleza? Aqui tem café no mule. E para mostrar para você que o método realmente funciona, coloquei aqui um depoimento de um grupo de alunos que, como você, tinha muita dificuldade com matemática. E olha o resultado, olha o que aconteceu. Vamos lá. Se liga na parada. Olha que depoimento bacana de um grupo de alunos nossos. Vamos lá. Primeiramente, em nome do nosso grupo de 10 alunos que estudaram para a PM Pernambuco, conseguimos êxito. nove aprovados, todos tinham em comum a dificuldade de aprender matemática. Certo dia, um de nossos membros encontrou no YouTube, é sempre o primeiro contato, é no YouTube, né? E como o professor Marcão fala, né? Vem para a luz. Depois desse dia, conseguimos aprender uma coisa que até então era muito difícil para nós. Começamos a assistir todos os vídeos online. Revisão, simulados, e isso ajudou muito. A gente percebe que vocês fazem com amor e isso é o diferencial do matemática para passar. Lembrando, esse que ficou de fora da chamada do nosso grupo foi por causa de uma questão. Podendo até ser chamado, ficando 100% de aprovação. Calma aí, não acabou. Agora, PM Ceará, o grupo aumentou, conseguimos comprar as aulas, colocávamos na TV, grande, e tome matemática e raciocínio lógico. Resultado, muitos de nós fechamos raciocínio lógico e matemática no concurso da PM Ceará. Graças a Deus e a equipe do Matemática para passar, vamos! Agora é só aguardar a confirmação da segunda fase da PM Ceará. Obrigado a ti, Marcão. Obrigado, tio Renato. Que venham os próximos concursos. Jefferson de Souza, aluno do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. E, cara, é inevitável a trajetória do aluno. É sempre assim, é a escadinha, né? É a escadinha. Ele chega aqui, meio perdido, aqui no canal, vai assistindo as aulas de forma aleatória. Aí, com o passar do tempo, o aluno percebe ali que tem aulas específicas para determinado concurso. Aí ele vai assistindo, vai maratonando, vai aprendendo ali os conteúdos. Mas chega um momento que, para chegar no topo, você mesmo já faz essa análise. Caramba, está faltando alguma coisa. É a hora que você vai tomar a decisão de entrar para o grupo dos 5%. Justamente isso que está faltando, você vai encontrar no grupo dos 5%. É inevitável. Uma hora você vai ter que fazer esse investimento. Se você realmente quer passar, se você realmente quer ter um resultado épico, você vai ter que investir. Se você quer ficar ali, ser aquele ponto fora da curva, realmente você não quer ter mais problemas com matemática e raciocínio lógico, você vai ter que investir. Mesmo que não seja aqui. Às vezes acontece, né? Mesmo que não seja aqui, em outro curso, lá na concorrência, você vai ter que investir. Vai chegar esse momento. Então, por isso que nós falamos, grupo dos 5%. E quando eles tomaram a decisão de entrar para o grupo, o resultado já é esperado, né? A aprovação nasce. E, com certeza, já devem estar aí trabalhando. Já são aí policiais militares do Estado do Ceará. Legal? Então, isso pode acontecer com você? Com certeza. E vou além. Olha, visionário. Vou indo além. Já estou vendo aqui, né? Que muito em breve eu estarei vendo aqui o seu depoimento. Legal? Agora, vamos lá, família. Falando da nossa aula de hoje, tá? Nossa aula é que vai falar sobre o Juro 5, o nosso 5, o cara do Ceará. E, claro, tem foco na banca FGV. Primeiro a gente treina, para depois a gente jogar. Primeiro a gente treina e depois, ó, questões de prova da FGV. Então, a gente sempre divide a aula assim, né? Em dois momentos. Treinamento, a gente vai trocar uma ideia e depois a gente vai jogar. Aí a gente vai detonar as questões de prova. Beleza? Então, está tudo amarradinho aqui, tudo lindo. Vamos lá, sem querer, querer, corococó, para cima deles. Deixa eu olhar aqui o meu retorno, tudo lindo. E vamos lá, família. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui, ó. Vamos lá, para cima deles. E olho na tela. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. Juros, está aqui, ó. Juros simples. Primeira coisa. Juros. O que significa juros, cara? Juros é sinônimo de rendimento. Só que nos juros simples, esses rendimentos são o quê? Constantes. Por que que eles são constantes? Por que que os rendimentos de cada período são constantes? Porque a taxa de juros, ela incide sempre sobre o capital inicial. Por isso que os juros de cada período é o mesmo. Porque ele é calculado em cima do valor inicial investido. Então, é constante. Não vai mudar. Se ele te cobrou R$10,00 de juros no primeiro mês, se o modelo é juros simples, ele vai te cobrar R$10,00 no segundo, R$10,00 no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente. Se ele te cobrou R$50,00 de juros no primeiro período, se é juros simples, ele vai te cobrar R$50,00 no segundo, R$50,00 no terceiro, e assim sucessivamente. Aí eu crio sempre um modelinho aqui para a gente amarrar essa ideia. Sempre dou esse exemplo. Vamos lá. Vamos supor que o cara pegou aqui R$100,00 emprestado. Aí a taxa de juros, para ficar um resultado bem tranquilo aqui, um cálculo bem fácil, vamos considerar que a taxa de juros seja de 10% ao mês. Só para você entender o modelo. Então, quanto ele vai me cobrar de juros no primeiro período? Juros 1. Vai ser 10% de 100, não é isso? Quanto é que dá 10% de 100? R$10,00. Então, você pagaria aqui no primeiro período, R$10,00 de juros. Legal. Então, a tua dívida passaria para quanto? R$100,00 mais R$10,00? R$110,00. R$100,00 mais R$10,00. Vai dar quanto? R$110,00. Só que o modelo é juros simples. Qual vai ser os juros cobrados no segundo período? R$10,00, porque os rendimentos são constantes. A taxa de juros, ela incide sempre sobre o valor inicial. Então, os juros no segundo período vai ser 10% de R$100,00. R$10,00. Que vai dar quanto? R$10,00. Então, se você olhar lá a sua dívida, ela vai passar para quanto? Agora, R$110,00 mais R$10,00 vai dar quanto? R$120,00. E assim sucessivamente. Se rendeu R$10,00 no primeiro, vai render R$10,00 no segundo, R$10,00 no terceiro e assim sucessivamente. Cuidado! Tire da sua cabeça a ideia dos juros sobre juros. Não estamos falando de juros compostos. Juros sobre juros é lá nos juros compostos. Estamos falando aqui de juros simples. Então, se é juros simples, por mais que o inimigo que ele entrar na tua mente, só que você está vacinado. Você tomou a vacina aí contra o inimigo. Qual é o nome dessa vacina? Método MPP. Você é aluno vacinado. Você já está com o imunizante aí. Você é aluno MPP. Pô, é juros simples, não é juros compostos. Então, se é simples, o rendimento é sempre o mesmo. Os juros cobrados em cada período é sempre o mesmo. Esquece essa ideia dos juros sobre juros. Agora, vamos lá. A gente fez isso só para elucidar o modelo. Agora, o que vai acontecer nas questões? Já pensando aí nas questões. A gente vai usar a fórmula. A gente não vai no hang-hang. A gente vai usar a fórmula. E qual é a formulazinha dos juros simples que você tem que memorizar? São essas duas aqui. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, o que significa CIT sobre 100? O C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Então, juros é igual a CIT sobre 100. Aí você já vai anotando aí no papelzinho e já deixa aí do seu lado. Montante. Montante é o capital mais o juros. Montante é o capital mais o juros. E aqui, para finalizar, eu coloquei uma observação. IPC. Importante pra caramba. É uma observação. Você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. IPC. Importante pra caramba. Você só pode aplicar a fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em anos. Ou seja, a taxa e o tempo devem estar o quê? Na mesma unidade. Beleza? Trocamos uma ideia. Pedir pra você anotar aí a formulazinha. Agora, a gente vai treinar. Como eu falei, treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. A gente vai treinar. E depois a gente vai detonar aqui algumas questões de prova da banca FGV. Legal? Então, vamos lá. Olha aí o exemplo 1. Colocando em prática aí os juros simples. Vamos agora resolver algumas questões de juros simples. Exemplo 1. Carmen investiu um capital a juros simples que rendeu R$54,00 a uma taxa de 6% ao mês durante 9 meses. Qual o capital investido? Então, primeira coisa é saber o que o probleminha está pedindo. Eu já sei que é um probleminha, né? Que é uma questão de juros simples. E que o probleminha está querendo o capital. O probleminha está querendo o capital. Beleza. Primeira coisa. Vamos lá. Primeira coisa. A gente vai anotar ali as informações. A gente vai anotar tudo que o probleminha forneceu pra gente de informação. Então, voltando lá na questão. Então, ele está falando que um capital a juros simples rendeu R$54,00. A palavra rendeu é sinônimo de juros. Rendimento é sinônimo de juros. Então, ele está falando pra você que os juros foi de quanto? De R$54,00. Rendimento é sinônimo de juros. A taxa. A taxa foi de 6% ao mês. Só estou anotando o que o probleminha passou pra gente. É só fazer o trivial. E o tempo. É só não inventar. O tempo. Nove meses. E ele está querendo saber ali o valor do capital. Como é que a gente vai descobrir esse capital? A gente vai usar a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? SIT sobre 100. Tudo vai gerar em torno dessa fórmula. Ah, Marcão, mas se ele perguntar do montante? Pô, montante é o capital mais os juros. Então, não tem jeito. Eu vou ter que calcular os juros. Mesmo que ele pergunte do montante, eu preciso dos juros. Então, você sempre vai aplicar essa fórmula. Você precisa dessa fórmula. Beleza? Já coloca isso na sua cabeça. Tudo vai gerar em torno dessa fórmula. Agora que eu já tenho tudo ali organizado, que eu já tenho tudo anotado, agora eu vou substituir. Como é que vai ficar parado? Juros, olha para a fórmula. A fórmulazinha está aqui. Juros. Qual é o valor dos juros? 54 reais. É igual ao capital, que eu não sei, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que é 9, dividido por quanto? Por 100. Então, está aqui o esqueminha. Coloquei aqui os valores na fórmula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou brincar um pouquinho aqui. O 100 está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 54 vezes 100 vai dar 5 e 400. Isso é igual a 6 vezes 9, 54. Então, 5 e 400 é igual a 54C. C vai ser igual a 5 e 400, dividido por 54. C vai ser igual a quanto? A 100. Então, qual foi o valor do capital investido? 100 reais. Então, detonamos aqui a primeira questão. Deixa eu olhar aqui o meu retorno, tranquilo. Passamos agora para o segundo exemplo. Vamos lá. Maria aplicou no sistema de juros simples 4.500 reais. Depois de 4 meses, seu montante era de 5.040. Ou seja, sua taxa de juros mensal foi de... Vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo agora a taxa de juros. Aqui. Ele está querendo a taxa de juros. Próximo passo. Já sei o que o problema está pedindo. Agora, eu vou anotar ali as informações. O que o probleminha está me fornecendo de informação? Vamos lá. Ele me deu o capital. Aplicou a juros simples 4.500. Então, o que ele aplica é o capital. Aqui. 4.500. Depois de quanto tempo? Quanto tempo rolou essa aplicação? 4 meses. É só não inventar. É só seguir o passo a passo. E depois de 4 meses, gerou o montante de quanto? Montante de 5.040. E ele está querendo saber o valor da taxa. Então, como é que eu vou encontrar a taxa? Eu vou encontrar a taxa através da fórmula dos juros. Falei para você que tudo gira em torno da fórmula dos juros. Beleza. Só que antes de aplicar a fórmula dos juros, se liga aqui em uma parada. Ele está me dando o capital e o montante. Se ele está me dando o capital e o montante, em outras palavras, ele está me dando o valor dos juros. Por quê? O juros. Anota aí. Juros é o montante menos o capital. Então, o juros vai ser igual a 5.040 menos 4.500. Isso daí vai dar 540 reais de juros. Então, se o probleminha está me dando o capital e o montante, em outras palavras, ele está me dando os juros. Então, eu já tenho ali mais uma informação subtendida. Legal? Então, se ele está me dando o capital e o montante, em outras palavras, ele está me dando os juros. Então, os juros, o rendimento dessa aplicação foi de quanto? 540 reais. 540 reais. Agora sim, eu já tenho todas as informações. Agora, eu posso aplicar a fórmula dos juros. Juros é igual a CIT sobre 100. Aí é só substituir. Aí é só substituir. Juros. Qual é o valor dos juros? 540. Isso é igual ao capital. 4.500. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é 4. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou passar o facão nos zeros. Pou, pou. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com o seguinte, ó. 540 é igual a 45 vezes 4. 45 vezes 4 vai dar 180. Vai dar 180. Então vai ficar 180 I. Show de bola? Então, I vai ser igual a 540 dividido por 180. Ou 54 dividido por 18 vai dar 3%. Então a taxa mensal nessa aplicação foi de 3%. Cara, é só você seguir o método, o passo a passo. O primeiro passo é saber o que o probleminha está pedindo. Então, com o método das barcações, com o método dos 50, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Opa, taxa de juros. Legal. Segundo passo. E o terceiro e último passo é aplicar a fórmula. Tá? Não tenta fazer nada de cabeça não. Não inventa não. Faz o feijão com arroz. Tá? Não inventa não. Faz o básico. Faz o feijão com arroz. Que com certeza você vai ser aprovado. É só você não inventar. Legal? Vamos lá. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Eu tenho toque. Agora vamos lá. Exemplo 3. E daqui a pouco, você já sabe. A gente vai. Treino duro. Jogo fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar aí nas questões de prova. Vamos lá. Marca um asteriscozinho nessa questão, tá? Porque sempre cai uma dessas nas provas. Um artigo custa, à vista, R$200. Pode ser comprado a prazo com uma entrada de R$100 e um pagamento de R$120 um mês após a compra. Os que compram a prazo pagam juros mensais de taxa. De quanto? Ele quer saber a taxa. Os que compram a prazo pagam juros mensais de taxa. Ele quer saber o valor da taxa. Então, qual é o valor da taxa cobrada para quem compra a prazo? Primeiro passo. Vamos anotar tudo o que o probleminha está dando aí para a gente de informação. Vamos lá. Ele está me dando aqui o valor à vista. Na verdade, para melhor elucidar essa questão, eu vou montar até um esqueminha aqui. Tá? Eu vou montar aqui um esqueminha. Que você vai entender melhor. Deixa eu criar aqui a linha do tempo. Para você entender. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa aqui. À vista, R$200. Beleza? Ele deu uma entrada de R$100. E um mês após, ele pagou R$120. Coloquei as informações nesse esqueminha aí. Porque esse esqueminha vai ajudar você a entender o problema. Beleza? Primeira coisa. Deu entrada, abate. Já criei esse mantra. Deu uma entrada, abate. Se deu entrada, abate. Você tem que abater. Então, se o produto, o artigo, custa R$200 e você deu R$100 de entrada, hoje, a sua dívida com a loja é de quanto? De R$100. Não existe mais esse R$200. Esquece isso. Se você deu uma entrada, tem que abater. Então, a sua dívida hoje com a loja é de R$100. Você está devendo esse capital aí para a loja. Só que, olha o que acontece. Olha que interessante. Um mês após, ele não te cobrou R$100. Ele está te cobrando R$120. E aí? A loja te cobrou juros? Pô. O capital é R$100. A dívida é de R$100. O capital é R$100. E você, um mês após, pagou R$120. E aí? A loja te cobrou juros? Sim. Juros de quanto? De R$20. Em cima de qual capital? R$100. É aí que está o erro do aluno. Não é em cima de R$200. R$200 não existe mais. É sempre em cima do saldo devedor. Ou seja, em cima dos R$100. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Um mês. E ele está querendo saber qual é o valor da taxa. Ele quer saber o valor da taxa. Aí é receitinho de bolo. Vai inventar? Não. Você vai aplicar a fórmula. A fórmula é essa daqui. Juros é igual a CIT sobre R$100. Aí é só substituir. Juros R$20 vai ser igual ao capital, que é R$100, vezes a taxa, vezes o tempo, que é R$1. Dividido por quanto? Por R$100. Vou passar o facão aqui no R$100. Ou, ou, vai ficar R$20 é igual a I. I é igual a 20%. Então, está aqui o valor da taxa. Então, foi cobrada uma taxa de R$20 ao mês. Legal? Beleza? E agora, família, vamos olhar aqui a palavra. E vamos trocar uma ideia. Agora, eu quero falar com você, que está estudando aí para a PM Ceará. E por causa da matemática, por causa do raciocínio lógico, você ainda não realizou o seu sonho. Legal? Eu quero falar com você. Está aqui a oportunidade para a gente virar esse jogo. É o nosso curso específico para a PM Ceará. Esse curso, além de todo o conteúdo, e já está focado na FGV, já está focado na FGV, nós estamos te dando aí quatro bônus. Além de toda a teoria, você está levando aí quatro bônus. E esse curso, ele é focado na banca FGV. E ele está com descontaço. Aproveite, porque com certeza, quando sair o edital, a gente vai aumentar o preço desse curso. Então, aproveite. Guerra avisada não mata ninguém. Então, se você quer realmente dar o próximo passo, potencializar aí os seus estudos, está aqui a grande oportunidade. Se você ficou interessado, manda uma mensagem para a gente. Eu quero PM Ceará. Manda essa mensagem para esse grupo do WhatsApp. 021-9702-99443. Se você estiver interessado, com certeza você vai mandar essa mensagem. Lá, nós vamos te orientar. Explicar como funciona o curso, valores e tudo mais. O interesse tem que partir daí. O curso está aqui, agora o interesse com certeza tem que partir daí. Agora, não espere sair o concurso e faltando três semanas, pô, aí é milagre. Aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Tá? Aqui tem trabalho. Aqui tem trabalho e com certeza você se antecipando, você vai conseguir atingir aí a sua meta que é ser aprovado. Ah, Marcão, saiu o edital. O curso é atualizado? Automaticamente. Sem custo nenhum para você. Sem custo nenhum para você. Ele vai ser atualizado sem nenhum custo para você. Tá? E já colocamos lá no seu curso um SEX, que é um curso de exercícios da Banca FGV com os principais assuntos. Tá? Vamos colocar cinco simulados. A gente só está esperando, né? Interativos. A gente só está esperando definir os assuntos para colocar. Enfim, a gente vai entrar firme, vai entrar pesado contra a FGV para a gente realmente virar esse jogo. E agora, vamos lá. Falei aqui da oportunidade. O Júnior já está colocando aí para você o link do curso, o número de celular dele. Aí você também pode entrar em contato com ele agora pelo chat. Legal? Fique à vontade. Agora, vamos lá. falando aqui da segunda parte da nossa aula, que são as questões de prova da FGV. Esse conteúdo, ele é exclusivo para quem é aluno. Tá? Para quem faz parte do grupo dos 5%. Então, na verdade, né, essa parte 2 já é uma atualização do curso. Por quê? essa parte são questões de provas, né, são conteúdos específicos da FGV. Então, já é um intensivão ali. Tá? Então, essa segunda parte já é uma atualização. Já estou mostrando aqui para você que é de verdade. Tá? É uma atualização do curso. E essa parte, ela é exclusiva para quem é aluno. Tá? A primeira parte é a parte teórica. Foi aqui no YouTube. Agora, essa segunda parte é só para quem é aluno. Tá? É um conteúdo exclusivo para quem é aluno. E, para finalizar, colocamos aqui uma mensagem. Mas, antes da mensagem, resumo da aula. Beleza? Resumo da aula. Se você ficou interessado, se você gostou, se você está interessado e se você gostou dessa aula, você quer o resumo, né, com todas as minhas anotações, se você realmente gostou, entre para o grupo VIP da PM Ceará. O Júnior está colocando aí o link agora. Daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos liberar esse resumo da parte 1 lá para vocês. Agora, a parte 2, ela é exclusiva para quem é aluno. Legal? Beleza? Opa! Tocou aqui um telefone aqui, mandraque. Deixa até eu tirar aqui. um som do inimigo agindo aqui. É isso aí. Faz parte. Então, é isso aí, família. Pegar o resumo, entra para o grupo VIP e a nossa mensagem, você já sabe, é o que nós acreditamos. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não tem outro jeito. É estudando, é investindo, é um investimento. Estudar nada mais é que o investimento. E com o teu primeiro salário de polícia, você já paga tudo isso aqui. Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que ficam nessa de procrastinação, de ficar de ano, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Já fica com uma ideia fixada na cabeça. Caso aconteça o pior, que isso daí não é para você. As pessoas, elas ser... É muito engraçado na vida, né? A pessoa, ela se acostuma com o fracasso. Ela tem ali como muleta o fracasso, né? Ela se ampara ali no fracasso. E acho que aquilo ali é normal. Não, isso não é para mim, realmente eu não consigo passar a prova, não é isso, né? Por quê? Você está investindo na educação. E quando você investe na educação, por causa da nossa cultura, tem sempre esse porém. agora quando a gente vai lá, compra um tênis, compra um relógio, compra uma camisa, ou até mesmo, né? Você sai para jantar, a gente não mede esforços, não tem porém, não tem nada. A gente vai lá e compra. Então, faça uma reflexão, né? De quem você é e aonde você quer chegar. Tá? Isso aí depende de você. Eu enxerguei isso lá atrás e estou colhendo aqui os frutos. Graças a Deus eu estou colhendo aqui os frutos. E, cara, e minha vida só... Quando eu entendi isso, quando eu vi que realmente investindo em educação eu poderia mudar minha vida, cara, minha vida decolou. E hoje eu estou aqui, sou dono de uma empresa junto com o Renato e Deus só tem, né? A gente só tem a agradecer a Deus pelas bênçãos aí que a gente vem atingindo. A matemática vai passar só. Está crescendo e isso prova que realmente investir em educação é a melhor coisa. Beleza? Insista, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Daqui a pouco vamos colocar a parte 2 lá para você que é aluno. Daqui a pouco vai estar lá no curso para você. Valeu. Um abração. Um abração.